Era uma vez uma menina chamada Sara. A Sara adorava brincar, pular e se divertir muito. Um dia, ela ganhou de sua mãe um vestido rosa muito bonito para usar no chabat. A Sara queria mostrar para todo mundo esse vestido novo. E a mãe falou, você pode, só toma cuidado. É um vestido para o chabat, então você tem que cuidar muito bem. A Sara encontrou o cachorro do vizinho enquanto passeava. Ela adorava fazer carinho nele, mas quando ele viu ela, ele saiu correndo e deu uma lambida no vestido. E sujou. A Sara ficou muito triste, mas continuou caminhando. Então, no caminho, ela encontrou um boi, que achou o vestido tão bonito, mas tão bonito, que deu uma lambida no vestido. E ai, ele sujou o vestido mais um pouco e a Sara ficou muito triste. Ela então resolveu voltar para casa para ver se conseguia limpar. E no meio do caminho, encontrou o Sr. Abrão. Ele carregava um saco de carvão muito pesado. E a Sara, que era uma ótima menina, resolveu ajudar. Mas quando pegou o saco de carvão, ai, sujou mais ainda o vestido. A Sara ficou tão triste, tão triste, que resolveu voltar correndo para casa. Ela chorava tanto, que os olhos mal abriam. Mas, de repente, como num passe de mágica, quando ela abriu o olho, vocês não sabem o que aconteceu. O vestido estava limpo e muito mais bonito do que era antes. Ela não entendeu muito bem o que aconteceu, mas ficou muito feliz. Durante o Shabat, ela percebeu que como ela fez coisas muito boas, como cuidar dos animais, fazer carinho e ajudar o Sr. Abraão, ela também foi ajudada. E o vestido ficou bonito de novo para usar no Shabat.